Ei, quem tem paixão, sente saudade e quem não tem faça vontade Bora, morada, começa aí Para aí, meu filho, para aí, meu filho Vai, vem começar, vem começar Sabe Quanto tempo não me deixo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer esse jeito frágil Vocês, vai E se dá sem receber Só você Gostoso, é agora, vai Só você que ilumina Meu pequeno talismã Bora Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga para os nossos beijos Rapaz Mas essa aqui está mais Mais a sonhada do que gasolina com fogo, viu Tira e beijo Chora Obrigado, gente Deus abençoe vocês Obrigado de coração Segura, menina Mostra Repeta, viu Bota, 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 bota Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora O nosso amor não tem segredo Mais saudade diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mais saudade diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mais saudade diz pra ela A minha solidão A minha solidão Oi Eita, obrigado, gente Quem gostou, meu filho? Vamos dar uma aí Eu pensei que nunca ia te ver Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero hoje o dia Pra te ter aqui De um jeito Tão darei Sorriso transparente Vai, galera, ouvir Se agarrar do é Gente, mudaram a força Na nossa caixinha Deus abençoe, viu? A vida vai passando E tudo é tão igual Obrigado, Deus abençoe, viu, minha linda É o vinho que vem Todo temporal É o vinho que brilha De cada dia Eu era tão feliz E juro, eu não sabia Vai, galera, ouvir E nada é mais difícil De viver sem ti Vai, morena E sofrido pela espera De viver Toda Ei, tem mais uma cachaça pra mim Pra não encerrar E acabou com toda a vida O frio do meu corpo Dei na morte E não sei onde estás E não te venci Eu era tão feliz Vai, galera A vida vai passando E tudo é tão igual Bora, gente Tá ao vivo, hein Viu? O prato no meu rosto É feito com fé coral É o vinho que embriaga o pão É o vinho Obrigado, meu amor Deus abençoe, pela caixinha Cada dia Eu era tão feliz Juro, eu não sabia Bora, vocês, galera E nada é mais difícil De viver sem ti E o calor tá demais, hein Sofrido pela espera E de viver Voltar Se puder colaborar Com a minha caixinha, viu, gente Canto no meu rosto Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse Eu era tão feliz Eu era tão feliz Tudo bom Vai, galera Eu vivo E nada é mais difícil Que viver sem ti Obrigado, meu lindo Deus abençoe, viu Obrigado, vocês Pergunta por ti Pergunta por ti E não sei onde estás E não tivesse Eu era tão feliz Eita, gente Quem gostou, bate palma aí, viu, gente Obrigado, Deus abençoe Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar em vão Seus pensamentos Sabendo que você iria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Apesar de tudo que vivi Vai encontrar Alguém que você ama E que faz E fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Por te querer Por te amar E vai Ajuda aí Porque a minha sogra morreu Ajuda nós aí O calor tá demais Que feliz É nesse alguém Que só te engana Vai aprender A viver E dar valor do amor E quem te ama Eita, morena Vamos lá Daqui a pouco eu tô rolando Ao vivo Vem Vem, morena Vou dançar aqui Vocês duas Fazer um corrom Pra vocês dançar Vem Ao vivo Agora Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama E que faz O que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Por te querer Por te amar Morena, ajuda aí, morena Que a minha sonda morreu Graças a Deus Manda aí na caixinha Se vocês puderem A dor da indiferença É nesse alguém Que só te engana Vai aprender O que? A viver E dar valor do amor E quem te ama Eita, treme Arregaça, morena Segura, meu filho Não vai ter mais Eu pensei que nunca Ia te deixar Mas tudo que vejo Faço lembrar você Vivo Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom E eu pensei Vamos E eu pensei Que nunca ia te perder Obrigado, meu querido Deus abençoe Ao vivo Espero outro dia Pra te ter aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrava em mim A vida vai passando E tudo é tão igual Bora, morena Dançar Um pranto no meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga, né? É o vinho que embriaga O de cada dia Segura Ao vivo, hein? Vai Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar Quem puder colaborar Vigente com a gente aí, ó Ao vivo, hein? O frio no meu corpo Pergunta forte E não sei onde está Se tu não tivesse Eu era tão feliz Ao vivo, hein? A vida vai passando E tudo é tão igual É música pra arregaçar o cara, hein? Bora O frio no meu... Obrigado, meu amor Deus abençoe É o que? Vai lá, vai A vida é nós aí, primo Bora É o vinho que embriaga O de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Obrigado, meu lindo Deus abençoe, viu? Vem em ti 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 Vem em mim Vem em mim Segura a trem E não sei onde está Se não tivesse Se não tivesse Eu era tão feliz De novo, vai Ao vivo Vem em ti Vem em ti Vem em ti Vem em ti Se não tivesse Se não tivesse Se não tivesse Eu era tão feliz Obrigado, viu gente Deus abençoe Deus abençoe cada um de vocês Quem puder dar força pra gente Na nossa caixinha aí, viu? Que o nosso empresário É vocês mesmo Que dão a força pra gente aí Obrigado Deixa eu pegar a véia aqui Vem a minha véia Chega Eu também sou um véio Chega Minha véia Vamos quebra Minha véia Meu véia Vamos tá preparado Nos braços de uma morena Quase por um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião Aceso Guada-roupa Escancarado Vestidinho Amassado Debaixo de um batom Copo de cerveja E uma viala Na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da sala Um rádio velho E um volume Cheiro de amor A minha véia Quem que eu vi Vai minha véia Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha Só a última, a última Certo do meu zéu A forte caçador Tchau meus amor Que tentação Minha morena Me beijando Feita a pena A lua malandrinha Pela brechinha da tela Fotografando Meu cenário De amor Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado Do meu velho Ao forte Meu amigo Fredival Gravando tudo ao vivo Que tentação Minha morena Me beijando Feita a pena A lua malandrinha Dança mulher Dança mulher bonita Fotografando Meu cenário Ó o cemitério Já abriu a alma Ali ó A boca dele Não tem mais nenhum Dente Só tem dois É um pra doer Outro pra abrir garrafa Vem aqui minha velha Cheio pra apagar o seu fogo Cheio pra apagar o seu fogo Eu também sou velhinho Eu também sou velhinho Ela tá com ciúme Nos braços de uma morena Quase morro Belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um ambião aceso Guarda-roupa Escancarado Vestidinho Amassado Debaixo De um batom Copo de cerveja Uma viola Na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da sala Um raio Velho O volume Cheiro de amor Ah, é brincadeira Numa esteira Ami gostosa O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho A foto de caçador Que tentação A lua malandrinha Pela bichinha da teira Fotografando O meu cenário de amor Vai minha velha Minha velha Numa esteira O meu gostoso Você gosta Você mandou Eu chamar de gostoso Então chama Cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho Com a minha gostosa Vai Que tentação Minha morena Me beijando Feito a pilha A lua malandrinha Rocha Vai Tá aposentada Ainda não Então pode ir passando Tá menino Agora vou chamar Cantora internacional Chega minha filha Chega minha filha Chega Satanás Também de estiririca Bora Me arrocha Meu pau de arara Direto a Paraíba Infeliz Toma Tá com saudade Do beijo gostoso Senti o seu corpo No meio Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Canta Mariana Arrumba a mala e vem correndo Vai Mariana Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com seu neném Canta mano Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Vem aqui minha linda Chega Eita danada Essa vai pegar o Guanabara Tu linda não Já pudei Zaba o olho aí Já pudei Bota uma caixinha aqui Embora Põe lá de um dólar Não meta o microfone da tua cabeça Vamos lá Vai Ô japonês Quer dançar Quer dançar Tá com saudade Do beijo gostoso Senti o seu corpo No meio Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Obrigado meu amigo Silvano U Gravando tudo ao vivo Fred Val Dorme sujo Que me ama Obrigado meu amigão Que Deus abençoe Vai moreninha Eita diabo Tô de olho nessas morenas Que eu não sou besta Vai Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Olha o balançado do viado aqui perto de mim Tanta mulher bonita Ele vem me procurar esse infeliz A filha também é bonita Pega o Guanabara e vem Vai Luiz Fernando Vem 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 Não bicho tu quer desboecar Vai pra lá Vem 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 Que diabo que é isso mano Pegou o microfone A pessoa que foi me encantar E foi descer até o chão Bora 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 Vou fazer minha saideira Pra chamar cantora internacional Tchau, tchau.